Eu, por exemplo, tenho orgulho na minha vida, sabe, de ter indicado mais uma mulher na Suprema Conta, que foi a Carmel Lúcia, de ter indicado o primeiro negro, que foi o Joaquim. Eu tenho orgulho. Alguém pergunta assim para mim, mas, ô Lula, você não se arrepende de ter indicado? Ninguém não me arrepende. Se eu estivesse na mesma situação que eu estava e tivesse o mesmo currículo das pessoas que eu tinha e as mesmas informações, eu os indicaria, porque eu não indiquei eles lá para pedir favor para eles. Eu não indiquei eles para defender o PT. Eu indiquei eles para defenderem a Constituição e para serem o garante da justiça nesse país grande e potente. Eu nunca levei em conta o critério religioso. Eu nunca perguntei para alguém, você é católico, você é evangélico, você é da religião judaica, você é... Nunca perguntei. Nunca. Eu queria saber do currículo, sabe, do conhecimento jurídico do cidadão, se ele estava à altura da função. Com base nisso eu indicava. Nunca indiquei um amigo. Indiquei da forma mais republicana que alguém pode indicar. Não pedi favores para indicar, não pedi favor durante o exercício da presidente e não peço favor agora. Agora, o único favor que eles devem é a consciência deles e a Constituição brasileira, não a mim. Eles estão lá e estão lá para cumprir a Constituição, que é o que eu espero.